De acordo com o artigo 4º das diretrizes extrajudiciais da CGJ GO, os notários e registradores são dotados de fé pública, razão pela qual devem pautar-se pela correção em seu exercício profissional, cumprindo-lhes prestar os serviços a seu cargo de modo adequado, observando rigorosamente os deveres próprios da concessão pública de que estão investidos, a fim de garantir a legalidade, impessoalidade, publicidade e segurança dos atos jurídicos constitutivos, Constitutivos, translativos ou extintivos de direitos em que intervêm. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 4º. Os notários e registradores são dotados de fé pública, razão pela qual devem pautar-se pela correção em seu exercício profissional, cumprindo-lhes prestar os serviços a seu cargo de modo adequado, observando rigorosamente os deveres próprios da delegação pública de que estão investidos, a fim de garantir autenticidade, publicidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos constitutivos, translativos ou extintivos de direitos em que intervêm. Artigo 5º. Os notários e registradores são atos jurídicos de direitos em que intervêm. Artigo 5º. Os notários e registradores são atos jurídicos de direitos em que intervêm.